Eita, bora falar de amor comigo, o cantor mais apaixonado do Brasil Seu olhar sempre está muito longe Em um lugar que se chama solidão Chego a pensar e você se esconde da minha paixão Sempre a voar num pensamento tão distante E eu te pergunto o que foi que fiz Mas são palavras que ninguém responde Te vejo infeliz Você deve estar com medo de contar E seu amor por mim acabou Sempre fingiu Nada a sentir Na hora de amar Eu vejo o sol